Olá pessoal, meu nome é Thiago Daz e este é o manual prático de como viver a transição de uma maneira um pouco mais sustentável. Olá, eu sou Thiago Daz e este é mais um vídeo da série Viver na transição de uma maneira um pouquinho mais sustentável. Eu queria só compartilhar que não se trata aqui de saber mais ou saber menos, eu acho que viver essa transição de uma maneira consciente e sustentável está aberto para estar sempre aprendendo. Eu apenas fiz algumas escolhas de estar hoje numa propriedade rural de viver, procurando entender melhor e integrar melhor com esses ciclos da natureza. Eu não sou agricultor de profissão, eu sou professor de profissão, músico e assim sempre trabalhei com artes, sempre trabalhei com educação e só que em algum momento eu me senti realmente chamado para viver esse contato mais intenso com a terra. Então é o momento que eu decido então sair do ambiente urbano e chegar no ambiente rural. e aqui me deparar com zilhões de desafios não só em relação à propriedade, mas quanto toda a adaptação ao contexto, ao local, à cultura, aos hábitos e enfim, muitas dificuldades assim que se tem para viver a vida rural, sobretudo se você está saindo de uma grande metrópole. Então o choque é grande. Então eu quero só estar compartilhando um pouco mais dessas vivências que vem acontecendo. Eu digo que a transição para mim começou 20 anos atrás, em 96, quando eu encontrei e conheci um arquétipo de sociedade alternativa através do ENCA, que é um evento anual da sociedade alternativa que acontece no Brasil e no mundo inteiro na verdade, mas isso é um outro post, é uma outra ideia. Mas a partir desse momento eu comecei a perceber um pouco mais do que se tratava essa transição e do que se tratava essa sustentabilidade. Então eu fui fomentando uma vontade de estar querendo estar cada vez mais próximo ao mato, podendo fazer as coisas eu mesmo na medida do possível, plantar o meu alimento, criar meus filhos, enfim, toda uma vida que hoje eu quero e estou compartilhando contigo, porque não se trata de viver, de copiar ninguém, mas se trata de inspirar-nos. Eu acredito que há coisas nesse dia-a-dia nosso que são inspiradoras e vale a pena compartilhar. Então esse é o meu anseio nessa série de vídeos. Gratidão!